Oi, oi simers! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje é um vídeo testando os bugs depois da atualização, porque a gente ficou sabendo que corrigiu bastante bugs, então nós vamos fazer o teste aqui agora. Vamos começar pelo da sobreposição, que é o nosso queridinho, e eu já vou pegar aqui os novos itens da nova atualização e nós vamos fazer o teste. Se você ainda não aprendeu a fazer o bug da sobreposição, vou deixar aqui no card pra você ir lá e você vai aprender rapidinho. E como vocês viram aí, está funcionando, graças a Deus, porque eu não sei o que seria de mim sem o bug da sobreposição. Pelo menos esse eles não corrigiram. Vamos agora para o bug do cômodo 1x1, que você faz um cômodo em L e depois puxa aqui. E vimos que não está funcionando. Uma pena gente, porque era muito útil esse bug. Vamos agora para o bug da diagonal, que também é meu queridinho. E eu vou trazer a criança aqui pra casa e nós já vamos fazer o teste. Eu achei muito triste eles terem corrigido alguns bugs. Em vez de eles melhorarem o jogo, eles estão tirando o que a gente consegue fazer, né? E ficou muito chato, muito triste. Vou fazer agora o do diagonal e, como vocês podem ver, funcionou, gente. Graças a Deus. Mas o jogo está ficando muito chato. Ao invés de eles melhorarem, eles estão tirando os nossos recursos. Agora vamos para o bug do cômodo flutuante, que eu já vi nos spoilers mesmo, que não teria. Então vamos fazer o teste pra ver se tirou mesmo. Eu mesma usava muito o bug do cômodo flutuante, era muito legal. E vamos fazer o teste agora. Tomara que não, gente. E como vocês podem ver, não está funcionando, eles tiraram mesmo. E eu espero que logo encontrem uma nova forma de fazer novos bugs. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!